Quem nunca escutou alguém dizer para endireitar a coluna? Sim, um dos fatores para o domínio humano sobre todas as criaturas e sobre o planeta foi o fato de andarmos eretos e sobre as duas pernas. Agora um estudo diz que o universo pode ter cooperado para que isso acontecesse mais rápido do que seria esperado. Ficou curioso? Então vem comigo! Eu sou o Marcelo e você está no DeTudo, seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora que é uma curiosidade humana. Explosão de estrelas obrigou os humanos a se tornarem bípedes. Quem nunca questionou em como evoluímos tanto em tão pouco tempo? Enquanto outras espécies de seres vivos nem sequer deram o primeiro passo. Mas o que levou nossos antepassados a deixarem de andar em quatro patas, como os outros primatas, e se tornarem bípedes? Agora pesquisadores da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, dizem que esse salto evolutivo se deu devido à intervenção cósmica. Essa evolução teve início com a chegada de raios estelares resultantes da explosão de supernovas, que são estrelas moribundas no fim de sua existência. Um estudo liderado por Adrian Melot, professor de Física e Astronomia da Universidade do Kansas, diz que há cerca de 2,5 milhões de anos, explosões estelares causaram a ionização atmosférica, que levou a um grande aumento em relâmpagos, o que por sua vez provocou vastos incêndios florestais. Esse estudo traz a hipótese de que esses incêndios levaram os antepassados do Homo sapiens a ter que se adaptar às savanas que substituíram os bosques na África, forçando-os a se tornar bípedes. Segundo o professor, acredita-se que já havia uma tendência para que os hominídeos caminhassem em duas pernas antes desse evento. Contudo, ele forçou-o a uma evolução mais rápida. Ou seja, os que tinham mais habilidade para andar erguidos tinham mais chances de sobreviver e gerar descendentes. E, a cada geração, os hominídeos ficavam mais adaptados ainda a andar em dois pés. Assim, em caminhar em dois pés trouxe muitas vantagens aos hominídeos, que podiam ver por cima do pasto para detectar predadores ou presas, e por fim se tornarem eles mesmos predadores mais eficientes. E com isso, favorecendo o domínio do seu ambiente. Ainda segundo o Melody, essas explosões de estrelas na Via Láctea geraram enormes ondas de choque, que lançaram partículas de seu exterior ao espaço, a uma velocidade de 20 mil quilômetros por segundo, lançando radiação cósmica em todas as direções. E essas radiações atingiram a Terra, aumentando a ionização da baixa atmosfera, criando condições ideais para a propagação de relâmpagos. Ah sim, se o planeta não fosse atingido por esses raios estelares, nós ainda poderíamos estar andando em quatro patas e subindo em árvores. Ou ainda pior, poderíamos nem mesmo ter evoluído nossa inteligência ao que ela é hoje. E você? O que acha disso? Iriamos evoluir de uma forma ou outra, ou ainda estaríamos subindo em árvores para fugir dos predadores? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! Um grande abraço, eu fui! Um grande abraço, eu fui!